Em retirada, saindo da pousada Cajiba, nesse exato momento, o pessoal já está arrumando as malas para dizer tchau. Foram momentos muito aguardados, praia, piscina, rio, hoje estão retornando. Aqui está a piscina, também, e o pessoal está se arrumando, bora, vamos lá, fecha aí Levi, saindo, bora, vocês são lentos. Aqui está a piscina da pousada, então é essa, e eles estão saindo, bora, vamos pegar a estrada. Agora, o pessoal está fechando a piscina, a primeira recepção é a entrada da pousada Cajiba, onde passaram os dias. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o piloto, cadê? O copiloto não vem lá. Sim, copiloto, 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 vamos lá, vamos lá, vamos embora. Ô Wesley, me filme também. Vamos pegar a pista agora, estamos de volta. Estamos indo. Estamos indo. Vamos lá, gol, gol, gol. Pause, pause. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.